Ai, caralho, eu queria dar ideia para novos termos para as mulheres usadas, porque tem mais, você tem o gaslighting, que é tipo um abuso psicológico, que é quando o homem faz a mulher parecer doida com o argumento que ela está dando para descredibilizar o que ela está falando. Porque a mulher está falando, não, nada a ver, isso daí nada a ver. E a mulher fica, não, está viajando, está viajando. E a mulher vai ficando mais puta e ela começa a gritar. E aí você fala, viu, você está doida. Eu não estou, eu não estou. Ele vai fazendo isso, é bem escroto isso daí, mas funciona, né? Tem esse que é sluts haming, que é uma forma de estigmatizar a mulher pela atitude e pelos vestimentos. Que o cara fala, ah, está vestido igual puta. Quando a mulher usa roupa curta, eu falo, está vestido igual puta. Eu falo, mas por que está vestido igual puta? Porque está com a roupa curta. Fala, então, fala para ela te dar. Dá para mim? Não. Puta! Ah, mas ela não quer te dar, está vestido igual puta. E não quer te dar, quer dizer que ela não é puta. É sim. Então vê quanto que ela cobra. Quanto você cobra? Nada. Fala, então, eu te pago. Fala, não, nunca vou te dar. Puta! Não faz nem sentido isso. Você tem que sempre argumentar com o homem que em algum momento ele vai acabar assim. Eu tenho ideia de novos termos em inglês para a gente usar, tá? Men's opening, que é quando o homem acha que a mulher não consegue abrir um pote sozinho. Que ele vê com um pepino e fala, deixa que eu abro para você. Fala, cala sua boca. Men's drive for she. Que é quando o homem fica julgando a mulher enquanto ela está fazendo a baliza. Esse aí... Tem men's alone, que é quando o homem deixa a mulher falando sozinho. Men's sleeping, que é quando o cara goza, a mulher não e ele dorme. Esse é... E esse é o... E tem o último que eu mais gosto, que é o men's derby. Que é quando a mulher engravida, o homem fala, vou comprar cigarro. Novos termos feministas para a gente usar no dia a dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.